Olá amigos do nosso canal Questione-se, tudo bem? Dia 8 do 1, eita que hoje é o dia que eles estão falando que é comemoração, né? A democracia foi salva porque um golpe, vamos chamar assim, um golpe estava em curso, essa é a narrativa. Bom, até a esquerda tentou comemorar lá, fazer uma alusão, a defesa da democracia não compareceu ninguém em Brasília, né? Então só para você ver o naipe do negócio. Eu separei algumas coisas aqui, eu queria muito mostrar para vocês, referente até o pensamento de muitos que estão lá no topo das Forças Armadas do Brasil, refletido ali na tropa, nas palavras de um rapaz. Eu quero usá-lo como exemplo para que você entenda de uma vez por todas o que é que acontece com o nosso país, e não só o nosso país, com várias nações, inclusive os Estados Unidos da América, porque é o seguinte, gente, vocês lembram como foi a eleição americana, vocês lembram o que se passou depois, nós erramos muito acreditando que ia acontecer mil e uma coisas, nada aconteceu. O mesmo se aplicou ao Brasil, só que nós, já vacinados, sabíamos qual seria o destino, inclusive avisamos, olha, tomem cuidado, estão armando algo como aconteceu 6 de janeiro lá no próprio Estados Unidos, as pessoas serão levadas e ali é um grande erro e serão taxadas de terroristas. Bom, aí aconteceu 8 de janeiro no Brasil, então Estados Unidos 6 de janeiro, Brasil 8 de janeiro. Vocês viram o privilégio que o Brasil tem? O Brasil consegue olhar para o futuro, ele olha para o futuro, vê o que acontece nos Estados Unidos e logo sabe, muito provavelmente vai acontecer no Brasil. Simples, gente. E nós cansamos e cansamos de avisar sobre isso. Falamos, falamos muito, mas infelizmente muitos não deram ouvidos, né? Mas tudo é um processo, a gente precisa passar por alguns processos na vida. Agora, preste atenção aqui. Eu quero usar como exemplo, primeiro, o Mário Sabino, mas espera que eu quero que você veja um vídeo de um soldado aqui. É Lorota que havia plano de golpe em 8 de janeiro de 2023. Eu vou usar a própria matéria dele, o Mário Sabino, o famoso isento, né? Ele dizendo o seguinte, ó, não havia plano de golpe em 8 de janeiro de 2023. O que houve foi um quebra-quebra promovido por gente mequetrefe, aí é ele que tá usando isso, tá? Em uma praça dos três poderes estranhamente despoliciada. Opa, peraí. Estranhamente despoliciada. Gente, isso é um convite. Gente, é uma cilada, Bino. Lembra, né? É uma cilada, Bino. Uma cilada foi preparada e as pessoas... Gente, onde existe golpe se não tem ninguém lá, só tem as estruturas físicas dos três poderes? Ó, entrei, entrei e tomei o poder. Não! Você tá só, né, quebrando as coisas aí à toa, dando uma de doida à toa, muitas vezes, pra quê? Entendeu? E nós avisamos. Então, eu acredito que ninguém em sã consciência apoiou e apoia o que aconteceu ali no 8 de janeiro. E eu quero deixar aqui muito claro, porque já tem ameaças aí, né? Ó, quem ia apoiar o 8 de janeiro, será um criminoso, será preso. Não apoio. Eu acredito que ninguém aqui no canal apoiou isso, né? E repudiamos toda e qualquer quebradeira, tudo isso. Isso é coisa da esquerda. Nunca foi coisa de pessoa de direita, tá certo? Eles é que, por exemplo, eu lembro recentemente que deu até flechada, lembra? Lá num policial do Congresso. Quantas vezes invadiram o Congresso? Nunca foi chamado de tentativa de golpe, terrorismo e nada disso, né? Pois é, até a casa, o prédio da Carmen Lúcia foi jogado lá, tinta, arregaçado lá. E ó, ficou nisso. Bom, ele segue o texto dizendo O quebra-quebra de bolsonaristas pode ser considerado ato terrorista? Na minha visão, pode. Embora muitos dos seus participantes não tivessem consciência disso. Foi grave? Claro que foi. A turba era pró-golpe? Eles queriam, né? Ou seja, desejavam às vezes isso? Evidentemente, sim. Os vândalos e seus financiadores devem ser punidos com severidade? Não há dúvida. Desde que? Em obediência ao devido processo legal. Infelizmente, ignorado. Que não tem processo legal nisso. Mas o país viu a sua democracia ameaçada pelo quebra-quebra? Francamente, não. Um ano depois, então, nós estamos vendo isso. Gente, veja só. O que aconteceu nos Estados Unidos? Até hoje, existem grandes e várias denúncias de infiltrados, pessoas que foram colocadas justamente para criar o quebra-quebra, empolgar os outros e levar as pessoas ao erro, para ir no embalo, na emoção e acabar sem usar a razão, entrando no oba-oba e quebrar as coisas e serem usados como o quê? Bode expiatório. Serem presos, ficarem anos na cadeia, responderem por terrorismo e etc. Para que a narrativa sobre um golpe seja colocada para todo mundo ver. Bom, isso ocorreu nos Estados Unidos. Sabe o que ocorreu lá também? Imagens de câmera de segurança também sumiram. Igualzinho que ocorreu no Brasil. Igualzinho. Tá certo? Bom, mas eu quero que você veja, o intuito desse vídeo, é mostrar esse vídeo aqui para vocês. Principalmente, este rapaz aqui apareceu recentemente na internet com esse vídeo. Primeiro, muitos vão falar Ah, com esse cabelo, com essa barba, não pode ser soldado. Olha, nós vamos deixar aqui, por via das dúvidas, vamos falar supostamente. Mas o que ele diz aqui é quando serviu, ou seja, a pessoa, quando faz 18 anos, ela vai e é chamada para o exército, muitas vezes. E aí, o homem, e aí o que acontece? Ele fica lá um período. Esse período dele, por isso que ele fala, na minha vez passou, agora ele não está mais lá. Então ele conta o quê? Do tempo que ele esteve lá. Eu quero que você veja bem o que ele diz aqui, escute com atenção, entenda. O pensamento dele, o que ele fala aqui, é o pensamento da grande cúpula militar das Forças Armadas do Brasil. Esse é o exemplo que eu quero te dar. Dói? Dói saber disso? Dói. Mas é o que você, talvez, precisa ouvir e precisa saber. Preste atenção aqui. Olá, como foi servir o exército bem no ano em que os bolsonaristas acamparam na beira dos quartéis? Sim, pode não parecer que faz tanto tempo, mas foi bem no meu anos isso. Bem no meu ano. Ninguém entrou no meu anos. Mas se eu for definir em uma palavra, eu diria que foi engraçado pra cacete. Porque veja bem, meus amigos, era chato pra caralho? Era. Porra, a gente chegava todo santo dia e eles ficavam cantando a manhã inteira pra gente cantos do exército e nacional e a gente ficava tipo que porra é essa? Nem quem era bolsonarista gostava. Ficava todo mundo incrédulo com o tamanho bobice dos caras. Era um TG, tá ligado? A gente não ia fazer porra nenhuma. Era 200 moleques de 18 anos. Mas, por outro lado, tinham muitos mais pontos engraçados do que chatos. Por exemplo, quando a gente chegava de carro e eles ficavam na frente do portão e a gente não tava fardado, eles falavam, não pode entrar. Aí a gente mostrava em cima e na do exército eles faziam assim. Sendo que a gente era um bando de bosta. Outra coisa muito engraçada era que eles faziam comida lá porque eles estavam literalmente acampados. Aí quando a gente tava de guarda, a gente ia lá e pegava a comida deles. A gente falava, ô, dá um cafezinho, dá um pedaço de carne. Os caras já fizeram churrasco, na minha vez. Os caras já fizeram churrasco. Outro fato muito engraçado era que sempre que a gente levantava, eles batiam o continente e faziam assim, tipo, irmão, a gente é uns bosta. Vocês são idiotas, vocês são bobos da cabeça. Teve uma vez um fato muito engraçado que tavam todos lá na frente cantando e tava bem na hora da minha guarda, que era de tarde. Aí chegou uns amigos meus adiantados, umas nove da noite, que eu fazia das seis às dez, e a gente ficou literalmente jogando truco na frente deles. Eles lá assim, meu Deus, é o exército, vai salvar o Brasil. Se nem o general de vocês conseguiu fazer alguma coisa, por que caralho vocês achavam que a gente, atiradores obrigatórios, íamos fazer? Não faz sentido. Também era muito engraçado chamar a atenção deles, porque era só por diversão e eles obedeciam, tipo, a gente fala, tira essa cadeira daí, sai daí, e eles saíam. Uns marmanjos, 50 anos, dono de empresa, obedecendo o Luizinho em fotocópio. Mas era isso, era chato pra caralho ouvir eles cantando e eles atrapalhando a passagem dos carros, mas era muito mais engraçado ver eles obedecendo a gente que nem um bando de idiota. O exército foi uma porra, mas isso era engraçado pra cacete. Muito obrigado aí, bolsonaristas. Um beijo. Pois é, né, então é chamado o quê? De um bando de idiotas, um bando de engraçado, né, isso é engraçado. Ele usa otários, chatos, né, o que mais, ó. Eu coloquei, esse vídeo só reflete o que o exército pensa sobre o povo brasileiro. É lógico. São todos? Obviamente que não, né, gente. Não vou generalizar. Mas grande parte, principalmente a cúpula. É a cúpula, né, os generais. E ainda, eu complementei assim, e ainda tem canalha que continua iludindo o povo dizendo que um passarinho me contou que algo vai acontecer. Mistérios, né, mistérios. Já passou da hora de acordar. E outra, vocês lembram daquele perfil Bolsonaro TV? nós tínhamos que saber quem é que coordena aquele perfil. Porque aquele perfil te enganou. Eu tenho que falar aqui. Aquele perfil te enganou. E talvez você vai ficar bravo algum aqui de eu falar isso. Porque é muito mais fácil eu me apresentar mentir mexendo o quê? Com os desejos mais profundos de uma população oprimida que jaz na mão de criminosos. Ela está desesperada por um herói, por um sinal, por um cavaleiro alado. Então, se você conseguir atingir esse ponto e usar o emocional, a ficção, etc., o imaginário, você vai conduzir essa massa para onde você quiser e você vai formar uma verdadeira massa de seguidores seus. mesmo sabendo disso tudo, eu jamais faria isso. Porque isso é coisa de canalha. Esse perfil é um dos que ficava com enigmas. Pegavam uma coisa ali, ó, deu três toques na mesa. Não, isso significa vai acontecer. É agora, é agora, é agora. Gente, vamos acordar para a realidade. A realidade que está à nossa frente. Enquanto a gente esperar falsas esperanças, né, código morse, essas coisas, fantasias de pessoas que estão preocupadas apenas em engajar seus perfis, receber likes e a decência, o Brasil está lascado. Por quê? Isso é uma forma de anestesiar as pessoas que sempre ficam esperando. Não, logo algo vai acontecer. Logo algo vai acontecer. O que nós podemos fazer? Cara, por exemplo, tomar espaços. Olha aquela questão do conselho tutelar. O povo foi para a eleição conseguiu tomar um monte. Nossa, deu o maior rebuliço. Então, é os pequenos espaços até chegar lá em cima e foi assim que o outro lado fez. Como o Olavo falava, não adianta colocar o presidente se todo o resto está contaminado. O que o cara vai fazer? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer com isso? O intuito desse vídeo é te ajudar a entender como o jogo é pesado. E eu quero lembrar aqui, por exemplo, algumas falas do Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho diz que forças armadas são comandadas por traidores. Algumas falas dele estão aqui. Por exemplo, durante toda a campanha eleitoral, o Bolsonaro prometia uma luta decisiva contra os comunistas, enquanto os generais tramavam uma aliança com eles, enganando o povo inteiro. Por que a turma verdinha nunca diz um A contra os comunistas? Só contra quem os combate? Por que concede aos comunistas o monopólio do direito à propaganda ideológica? Por que? Está perguntando. Escondem-se por trás de um homem paralisado pela doença, usando-o como arma contra um inocente e depois ainda fingem que foi este e não eles próprios quem desrespeitou o doente. Valores e princípios? Baixeza e vigariz. Isso sim. Ele falando em alusão aqui ao general Vilas Boas. Há milhares de homens honrados nas Forças Armadas. Mas de que adianta isso se não são comandados é desculpe mas do que adianta isso se são comandados por farsantes e traidores? É o que eu falei para vocês. Não podemos generalizar. Né? Para finalizar o péssimo desempenho dos bolsonaristas na eleição não tem mistério nenhum. Ludibriado pela conversa mole de generais melancias o presidente confiou demais no sucesso inevitável de sua liderança pessoal sem perceber que ele não passava precisamente disso uma liderança pessoal sem respaldo militante e incapaz por isso de transmitir seu prestígio a qualquer aliado escreveu Olavo. E aqui ó general melancia é uma expressão utilizada para se referir a militares que por fora são verdes uma alusão a farda militar e por dentro são vermelhos cor associada ao movimento de esquerda e comunistas diz aqui o site e é esse o verdadeiro significado. Nossa e tem muitas outras falas aqui do Olavo sabe e assim tudo foi se provando cada vez mais tem coisas que eu não consigo nem ler aqui vou deixar na tela para você dar um zoom e ler mas ele também fala aqui passei 10 anos trabalhando com os milicos dando-lhes aulas e redigindo com eles uma história militar em 4 volumes e eles acham que não conheço seus entre aspas valores e princípios eles leram meia dúzia de posts no facebook e sai cagando regra sobre o meu pensamento e tá aí então assim foi só se provando verdade aquela velha frase do Olavo tem razão nunca eu acho que se fez tão presente todos os dias todos os dias hoje eu lembro de muitas palavras muitos avisos muitas coisas que o Olavo falou inclusive talvez principalmente sobre as forças armadas né sobre os militares e esse rapaz aí esse jovem esse aí é um moleque né serviu ali tá lá obrigatório foi obrigado mas é o exemplo do pensamento de grande parte que está lá dentro lá em cima compartilha esse vídeo deixa sua opinião se inscreva no canal ative as notificações se você está preparado para verdades que incomodam não mentiras que massageiam ilusões e te trazem falsas esperanças se você deseja isso aqui não vai ser o lugar não aqui é pra verdade que Deus abençoe até o próximo vídeo